A gente não pode falar de álcool sem lembrar dele. Não sei porquê, é uma associação... É uma associação de ideias direto. Eu vou convidar o meu amigo Dicró, que entende do assunto, pra vir conversar com a gente. E aí, Dicró? Tu tá bonito, hein, garoto? Pô, falado tanto, ele já me deu uma sede de desgraça. Senta aí, Dicró. Você bebe como? Moderadamente, muito? Eu bebo socialmente, é que a minha sociedade é braba. O bebê faz parte da economia mundial. Eu lembro que eu era pintor de parede, de mal. E o que eu ganhava não dava pra bancar a família. Aí eu tomava metade da grana de cachaça. Eu chegava anestesiado em casa. E eu, quando tô errado, fico brabo, porque eu fico do meu lado. Se eu ficar do meu lado... E aquela história, Cidinha? Quem não bebe não é de confiança. Pode acreditar. Se o cara não bebe, ele começa a falar mal. Tá vendo? Até padre bebe. Cristo foi o primeiro a fazer a bebida dele. Não, você não começa a esculhambar Cristo, padre aqui, porque esse programa é sério, entendeu, Dicró? Sério, sério. Você só... Ó, eu te conheço esculhambando sogra. É, mas fiz as páginas. Com as duas? Fiz duas. Minha mulher só fã, pô. Minha mulher só fã, vai me deixar mal. Foi mal, hein, Dicró? Foi mal, agora mesmo eu acabei de entrar numa fria aí. Por quê? Porque eu bebia bem e descobri. Eu sabia que eu era corno, cachaceiro, mentiroso. Aí descobri que eu era diabético. Você descobriu que é diabético? Menina, mas foi a minha salvação. Por quê? Eu consegui me livrar. Eu sou casado há 44 anos com a mesma mulher. É. Quando eu descobri que eu era diabético, eu falei pra minha mulher, filha, o sexo aqui em casa acabou. Acabou por quê? Foi a desculpa, né? Acabou por que eu sou diabético, você é um doce de pessoa e tal. Ah, bom. Aí lhe devem, na verdade. Faz mal. Vincade, Dicró, eu soube que você foi se apresentar num presídio. Ah, tem tempo isso. É. Mas que você abriu os trabalhos dizendo, eu gosto muito porque aqui tem sempre muita gente. Não, não é isso não. É que todos os artistas, todos os sambistas, os presos solicitam a gente pra fazer show, até porque o dia das mães da pessoa solta é a semana que vem. O deles é uma semana antes. Então eles comemoram antes. Aí me ligaram lá, eu digo, ó, como é que tá, irmão? Tudo bem? Eu queria que você viesse cantar uns pagodes aqui pra gente. Eu falei, tá legal. E eu não sei se eu fui com medo, porque ninguém sabe o dia da manhã. Aham. Aí cheguei cedo. Antes de entrar, tinha um botequinho em frente, aí eu fui lá tomar uma. E bebo uma, bebo... E a fila tá enorme. Quando terminou a fila aqui, eu entrei, dei lá meu documento, o cara falou, se perder o cartão, não sai. Eu falei, aí, bebo... Cruzes! Aí eu entro dentro do presídio, tinha lá um surdão escrito CV em cocaína, letra de garrafalho. E o outro saiu escrito CV em maconha. O preso falou, ó, quem é de fumar, fuma, quem é de cheirar, cheira. Falei, meu negócio é cachaça. Até aí! Eles roubam álcool da farmácia, jogam a casca de laranja, banana, maçã, tudo ali. Se tinha tempo pra fermentar, tem, né? Me deram uma caneca de alumínio, e eu acabei de conversar. Só que o presídio, o teatro do presídio, é igual aqui fora. Poltrona, vermelhinha. Tudo bonitinho. E eu esqueci que eu tava no presídio. Quando eu entrei, que eu olhei, assim que eu gosto de ver, casa cheia. Tá todo mundo aí! Ninguém reagiu. Eu falei, não tô agradando. Não tô agradando. Olha, se quem estiver gostando do meu show, pode ir embora. Aí cantei, 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 cantei. Aí no final que eu estraguei tudo. Eu falei, ó, foi um prazer danado estar com vocês aqui. Espero ano que vem encontrar todo mundo aqui numa boa. E nunca mais me chamaram. Nunca mais, né? Aí que eu fui perceber o furo que eu deixei. É. Agora eu queria, ou seja, eu adorei esse convite. Eu tenho umas reclamações pra fazer. Todo mundo que me vê quer fazer uma reclamação. Você também. É, porque você é atuante. Você briga mesmo. Você não tem trava na língua pra malhar quando tá errado. É. O negócio é o seguinte. Pra acabar com bala perdida, É. O chefe de polícia da PM... Alan Kornowski, é. Ele tinha que fazer o PM ou o policial. Passou três quilos além do peso, tá preso. O PM engordou três quilos e tá preso. Só sai quando perdeu aquele peso. Sabe por quê? É. Esses mais de 90, tem 16, 17, 18 anos. O moleque corre e vem de uma rara. E esses policiais barrigudos, bunda grande, não aguentam correr, dá tiro aí, pega a bala perdida nos outros. É, é o policial bundão, né? Tem que ser igual ao golpe atlético. Uhum. É um absurdo. E a criminalidade tá demais. Você tem medo da violência de Korn? Eu tenho. E ainda tem uma vantagem de ser reconhecido do ladrão. Polícia, por tudo. Você já foi? Você já foi alguma vez assaltado? Foi. Eu sou de Kroa por causa disso. Por quê? Eu fazia meus sambinhas, ninguém dava bola pros meus sambas. Um dia eu vou chegando em casa, falei, vou chegar de manhã, com um dia clareando, meu senhorio já saiu pra trabalhar. É. Mas deu azar. Eu vou chegando na esquina da minha casa, chegou três caras, me renderam, me roubaram. Levaram. O quê? Porque todo cara duro arrega uma bolsa desse tamanho, não sei por quê. É, e a minha tá grande mesmo. Aí cheio de papel de samba ali, tiraram meus papéis, me deram uma bronca, porque só acharam dois cruzeiros naquela época. É. Aí, mas meu senhorio viu o assalto. É quando eu cheguei, se machucaram. Não, machucaram não, mas o dinheiro do seu aluguel foi todo nessa aí. Eu sei que o senhor precisa disso. Ele me deu cem cruzeiros. É mesmo? Minha mãe é dona Célia Tiroteio, uma baiana, que é dois metros de altura. É. Minha mãe podia estar sem calcinha, mas com revólver no sutiã, já queria lá brigar. É. Me deu cem. É. Meu irmão me deu cem. Arrumei trezentos cruzeiros, perdi dois. É. Falei, pô, eu não quero mais inspiração desse jeito, mas fiz uma samba. No lugar onde mora, tem ladrão, tem medo de ir. Vem tá lugar perigoso, igual aquele, eu nunca vi. Ladrão não anda de noite, quer dizer, o ladrão sou eu. É. Quer dizer, graças a esse assalto. Agora, o lugar eu mudei pra Mauá, saí da Tijuca, porque eu descobri um novo método que os caras estão assaltando aí esse dia. Qual é? Desgraçado, eles estão assaltando apartamento, olha pro olho, com um litro de água, esse dia. Como é que é? Com um litro de água, eles assaltam o apartamento, mais ou menos nessa hora, lá pra três, quatro horas. É. Eles pegam, se escondem do olho mágico, jogam água embaixo da porta da cozinha. A empregada vem, pensa que é o porteiro, olha pra dar uns poucos, dá de cara com revólver no... É verdade isso? É verdade, é verdade. Tá acontecendo em Mauá isso? Não, Mauá não, ali é um paraíso. Tá acontecendo na Tijuca, onde eu morava. É. Quer dizer que eles jogam água debaixo da porta, a mulher abre pra ver o que tá acontecendo. É, porque a fascinera é doida pra ir embora, né? Quatro horas da tarde, ela tem que ir embora, doitado. Vem aquilo, e tá acontecendo isso. Olha, isso eu nunca tinha ouvido falar, não. É verdade. Você tem medo de violência? Eu tenho, agora mesmo eu me dei bem, mas Deus me ajuda muito. Eu, a maré caiu um pouco, e eu comprei um carro velho. Ah, você não reclama da sorte, né? Comprei um carrinho velho. Eu já fui expulso de três blitzes de ladrão, graças a Deus. É. Meu carro, ele tava querendo, ele tava lá atrás. Então agora eu tô com medo de comprar um novo. É. Então só anda de carro velho. É de carro velho. É. Bebe mais do que eu, safado, mas não tem problema. É mesmo? Vem cá, de croque. Você tá com um CD aí na mão? É novo? É novo, é. Os sabores da mulher. É, mas isso que você não é mais chegado, porque é diabético, vem falar de sabor e de mulher. Você não entra nesse detalhe, não, porque falaram que eu tô mijando azul. É mesmo? O homem vai ficando velho, vai mudando a cor. Gosta de rosa, branca, todo o galho gosta de azul. Você trouxe o seu neto hoje pra... Ele tá rindo, ele adora tuas piadas. É, meu neto, aquele é um... Bonitinho ele, que idade ele tem? Mas você tá mais velho do que eu, mano. Quantos anos você tem? Entra aqui correndo pra gente te conhecer. Vem cá. E ele é botafoguense. É. Ah, como é que tá você? Tá bom? Tudo bem? Você gosta das piadas do teu avô? Gosta? Esse moleque, eu tive que dar uns tapas nele há pouco tempo, uns cinco anos atrás. Ele não queria comer, não queria beber. Eu falei, meu filho, tu quer ir fazer um lanche com o vôo? Não. Quer andar no banco da frente do vôo? Não. Não. Ah, tu não quer nada? Quer minha bunda por acaso? O senhor não vai dar. Aí ele é uma porra. Deixa eu falar aqui do teu disco, me faz. Isso aí é os sabores da mulher. Cada mulher tem um gosto. É. É saborosa essa mulher, é saborosa essa mulher, a mulher caju tem castanha pendurada, e somente o Ronaldinho não desconfiou de nada. A mulher pimenta, deixa a palavra. Oh, é pra mim esse? Que maravilha. Obrigada, Dicró. Um beijo grande pra você, Dicró. Deu, Cidaca. Obrigada por ter vindo, tá? Cidaca, lembrei de um amigo meu que faleceu. Quem? É que ele deu segurança. Cidaca. Não, não era meu segurança, não. O Gugu? É o Gugu. O Gugu não era segurança, o Gugu era um gay maravilhoso, trabalhava comigo. Era gay? Não, ele fingia que era gay no programa, mas era homem. Mas era gay educado. Era um gay educado. Porque o Gugu acabou de transar com o negão, e falou, desculpa, eu vou ter ficado de costa pra você. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, Dicró.